Música Fala aí galerinha, aqui o FalioQ, o 4.8, eu quero ir para mais um vídeo para vocês Vamos ver esse call in caramba Vamos ver a legenda aqui, controles, ensinamento, definições, enfim, vamos lá galerinha, Onde eles estão? Música 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 Não resiste! Eu tô jogando um controle, tá galerinha? Eu acho que Caia tá em problemas. Você teve outro mal, K.O.? Foi mais do que isso. Foi como... Caia tava tentando me dizer algo. Talvez ela sabe o que aconteceu com o pai. Eu preciso de ela. Por favor, não tenta me impedir, mãe. Não se preocupe, eu não vou. Você não vai? Eu tentou impedir seu pai, e não funcionou. Eu tentou impedir sua irmã e ela fugiu. Não vai. Stubbornness clearly runs in the family, então eu não vou fazer o mesmo erro de novo. Ok. O que é o problema? Se você irá, você irá bem preparado. Vá e encontrar o Walt primeiro. Ele provavelmente está procurando a área ao dojo. Ele tem que fazer isso mais tarde. Ok. Eu vou fazer o meu caminho. Obrigado, mãe. Você é o melhor. Claro que eu sou. Bom, esse jogo tem um lançamento aí, né, credeirinha? Lembra bastante o Crash Bandicoke. É... E tem as referências aí. Também. Mas agora vocês vão me ensinar uma torturial? Tá certo. Ah, ele deu um ataque no ar, hein? Com a cauda. Olha. Descobrindo os comandos, né? É Sayajin? Ó. Dá soco no ar. Tá certo. Ó. Já pegamos uma moeda. Ah, você não morre na água, não. Beleza. Ah, você não morre na água, não. Aqui não tem nada. Bom, a música tá bacana. O gráfico tá bem bonito. Hum... Tá, vou pular duas vezes. Eu tô jogando no jogo pela primeira vez, tá, galera? Então eu tô descobrindo algumas coisas. Opa, tem um negócio ali, hein? É isso mesmo, você? Ah! Hum... Ok, explorar as áreas secundárias. Eu espero que o Walton esteja em algum lugar aqui. Isso é bem Crash Bandicoot e lembra também o Donkey Kong, que tinha as letras para a gente completar com o nome também. Ok. Bom, infelizmente não tem dublado. Até então não tem dublado em português. Pode ser que venha ter, né? Mas tá legendado, então tá suave. Opa, tem coisa ali, hein? O que é isso? Uma caixa. Tem que ser curioso, galerinhas. Se vocês não forem curioso, perdem muita coisa. Ok. Beleza. Vida. Não perdi por enquanto. Tem uma barrinha ali. Tem uma barrinha que tá em branco ali. Eu acho que deve ser pra especial. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Opa, tem. Moeda. Mais alguma coisa aqui? Tá, não tem mais nada. A musiquinha tá bacana também. A musiquinha tá bacana também. Vê se tem alguma coisa aqui. Não. Não. Tô. Tô seguro que o Walt vai saber o que fazer. Tchau. Tchau. Tá, então a gente pode comprar a vida e pode achar como a gente achou ali. Hum, novo conteúdo. Tem menu? Ah, tem menu. Tá, tem Deujo do Halt. Tempo de conclusão. É. Tá, temos inventário. Temos 5 de vida. Tem 3 coração ali. 1% de estrela. Um baú. Aquele outro também, eu não sei o que é. Aquele roxinho. Pergaminhos. 168 moedas. Fase. Ah, aí ó. Também tem a referência do Crash, hein. As joias, nem os diamantes, né. Ah, temos o personagem. Tem o tesouro. Conjunto de movimentos. Vamos ver esse tesouro. Pistal. Vida. É. Eu quero ver... A enciclopédia aqui do personagem. Já tem? Não. Tem do inimigo, não. Conjunto de movimentos. Ah, esse aí a gente... Já tá fazendo. Eu lembro que tinha uma letra pra lá, né. Mas deve ser... Tem que ter um outro lugar pra ir. Olha o lugar... Olha o lugar... Um lugarzinho secreto, maroto. Não. Olha o lugar pra ir. Não. Não. Tchau, tchau. Que foi um braço! Você rangu ele como um coach de bellas. E essas eram uma pro-moves. Eu sou um pro. Espera, o que você fez? Não é ótimo? Eu encontrei o pai de luta. Alguém os burriu. Eu fiz. Com boa razão. Você? Mas por que? Alguém. Alguém. Por que seu pai deixou? Para derrotá-lo. A mesma alguém derrotou o seu cabelo. Olha normal. Talvez. O poder mudou. O seu pai percebeu. Mas Kaya queria que eu encontrei eles. Foi ela que me levou para o cabelo. O que? Expla. Eu sonhei sobre ela antes de vir para ver você. Ela estava tentando me dizer algo. Quando eu acordou, minha mãe concordou que eu deveria ir para ela. Ela o quê? Quando eu vim aqui para procurar você, Kaya, ou qualquer coisa que era, me levou para o cabelo. O mundo? Agora é upside-down. Deve esquecer tudo que eu acho que eu conheço. Ah, você está certo. Você pode ignorar os signos. Muito agora. Então, você me ajudou a me fazer com a minha própria espécie de fracar e fracar como você fez? Me prepara para a jornada para o seu existente? Eu acredito que juntos poderíamos saber o que aconteceu com o pai. Hum. Primeiro, prove que você está pronto. Prova os cabelos. Talvez o bom pode vir de eles. Venha, me mostre o que você pode fazer. Ok. Vamos lá. Tá. Ah, só um só? Beleza. Tá ok. Acabou não? Acabou. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. A água está bem bonita. A água está bem bonita. Foi feita a água também. E aí. Tem nada aqui, nada aqui. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa lá em cima. Tá, esse aí eu acabei de fazer. Tem alguma coisa ali. Então já foi lá para o chão, também a gente já fez soco investido. Cata tudo, cai para lá, não. Bom, está bem de boa, bem de boinha. Nada difícil de entender. Bom, o jogo quando dá muita vida assim, galera, pode saber que a gente vai morrer bastante, né, assim espero, novo conteúdo, pergaminhos, vamos ver, temos pergaminhos aqui, tesouro, temos pergaminhos, há informações sobre o inimigo, ok, amigo e inimigo, tá bom, tranquilo. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ah, essa esquiva parece que é infinita, não gasta vigor, ganha de boa. O que que tu queres? Tá, mas... Tem alguma coisa aqui? Não. Beleza. Ah, tem coisa ali em cima, hein. Tá, antes de eu ir para ali? Quebra. Não. Ah, beleza. Quebra. Olha a letra, beleza, dá para dar destruição, tem coisa para quebrar isso aqui, não, acabou, tem mais um ali Destrui tudo isso aí Não quebra não Eu acho que esse Cine é um tipo de Fresh Travel, né Hum, tá Beleza Ah, a gente pode lançar, lançar objetos Opa Falta tudo Toma coisa aqui, tem Tá, bora Dá para pegar E lançar Dá para, mira Ah, mira Dá para segurar e lançar Beleza Subiu de boa, vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem Se tem alguma coisa aqui embaixo Beleza Vamos lá De boa Super tranquilo Ah, gente, dá para focar também Beleza Beleza Bom, vamos pegar as moedas aqui Será que dá para pegar isso aqui? Não 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 Tem moeda escondida Espera aí Não 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 Tá, né Vamos embora Segura Então, com essas aqui, estou bom para ir, certo? Eu posso pincelar qualquer coisa com eles? Não Não ainda Ainda não conheço o seu poder Como você pode afetá-lo Mas eles são o único que eu tenho O que eu tenho que afetá-lo Eu quero usá-los Eu quero usá-los O que é o que eu tenho que afetá-lo Você é um escondido Porque aqui eu venho Isso é o espírito Beleza Beleza O que é o que tem aqui? Ah, não deixou nada, hein? Tá, o que é o que tem aqui? Tá, então Aquelas runas ali Que a gente viu Nesse trailerzinho ali É que Pode ser que possa abrir A As portas ali, né? Pegar minha Eu estou insistindo em pegar essas moedas aqui, galera Porque provavelmente a gente vai ter Loja para poder comprar as coisas Então, com certeza Se está dando muita moeda As coisas devem ser bem carinhas Bom, é um jogo É um jogo que estou vendo que não tem Não tem aquela violência Nem nada assim Do tipo Então É um jogo aí que dá para todas as idades Jogar É um jogo que está bem legal, tá, galerinha? No jogo eu julgo pela Aparência Infantil do personagem Não, mas O jogo tem uma dinâmica até Bacana Os comandos estão respondendo Super bem, tá? Não estou sentindo Nenhum travamento Nada do tipo Está bem suave Bem legalzinho Aqui você vai me mostrar tudo de novo Beleza Cortar isso aqui Vamos direto para Beleza Conteúdo Tá, equipe para ir para lá Pegando dois Eu vi que tem mais Não vai Ok É Olha Tá Lembrando, galerinha Quem quiser ler com mais calma Para o vídeo, tá Que aí vocês podem ler com mais Tranquilo, mais de boa Bom, como jogo também Uma categoria aí também Infantil É Para os pais aí Que Pais, ou filhos aí Que não saberem ler, pede o papai A mamãe, os irmãos, os tios A vós Para ler Os textos Enquanto vocês verem O vídeo Tá Beleza É Para facilitar Eu não vou ficar lendo, galerinha Porque Eu vou tentar ser mais dinâmico possível Aqui para mostrar o máximo Que o jogo tem a oferecer Tá Tá, não tem nada ali A água a gente fica um pouco lento, tá Então é bem normal isso aí Esse aqui não dá para quebrar Beleza 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 O jogo parece ser de mundo aberto, né galerinha Mas tipo Parece ser, mas não é exatamente um mundão aberto não Porque Porque você tem um certo limite, né Logo você pode ir Ali nós fomos, fomos ali Pegando tudo que tem que pegar ali Ah, tem ali Olha Tem um barco, hein E aí Essa coisa aqui Vira Ué, não dá para pegar não? Ah Vamos, filho, sobe? Tá, não quer subir, não sobe. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, vamos embora. Bom, o jogo também tem o suporte para 4K, tá? É, então, tem que dar de até um pouco superior também. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Tá certo. Vamos ver por aí. Boa coisa ali, também não. Vamos embora, né? Opa. Esse jogo tem que reparar bem, tá, galerinha? Tem essas coisinhas escondidas assim, ó. Tem que ficar reparando, dar uma desoiada, explorar mesmo, sem ter perguiça de explorar. Vamos ver se dá para entrar nessa aqui. Tem um caminho ali, não dá para a gente passar por enquanto. Vamos lá. Ah, preciso de 3 runas para passar, hein? Hum, tá certo. Hum, tá certo. Tchau. Certo. Tchau. E aí eu fiz isso no YouTube. D! Aqui! Aqui estão os outros! Trabalho no processo. Metodos e misticos. Certo! Talvez eu possa aprender isso um dia. Talvez. Mas agora... Focante! Enfim o terror! E eu estou aqui. O que eu estou gostando bastante aqui galerinha. É que os comandos estão respondendo super bem. Tá? Até mais que o esperado. Então... Para quem for jogar vai gostar bastante. Está respondendo excelente. E o jogo está bem otimizado também. Então... Tanto das coisas também que eu gostei. Opa! Ah! Tá certo! Algumas caixas podem explodir. Caixas não! Barril, né? Ah! Esse jogo tem armadilha, hein? É, o jogo você trouxe ele, hein? Espera aí! Não dá para pegar impulso? Não dá não. Não dá não. Tá, então o jogo tem armadilha. Certo. Opa! Tem um ali no alto. Tem um ali no alto. Ainda não vou para ali. Tá aqui em cima. Tem um caminho ali. Deixa eu ver o que tem por aqui. Ah! Agora o que eu vi aqui dali? Mais alguma coisa? Não, só aqui. Opa! Bom, então eu tenho que ficar esperto nessas armadilhas aí. Que elas não estar escondidas. Tá, ataque com cauda. Tá. Então o sino vai ser nosso salve Beleza Ah, a luva dele aumenta Punho, né Tá bom, fedorinha Ok Opa Certeza que se eu bater no cê Eu vou Morrer, né Dá pra ir pra cá? Não Qual é, doidão? Dá pra focar no cê? Ah, mas já? Um soco tão bom? Fraquinho demais Ah, cachorro comum também, hein, galerinha Pode explodir, hein Opa É, Ju Tô começando a ficar atrás de ir, hein Ah, tá, aqui nós estamos voltando Peraí Peraí Valeu Ok, saposo E foi E foi Opa Vocês viram ali que aparece a plataforma também Ela Ela não fica Muito tempo, não O que é isso aqui Opa Opa O sapinho Você não deixou Vou pular aqui, hein É, realmente Depois eu pego O cê Depois eu pego o cê Moeda Tô querendo esse lá embaixo Beleza Tchau 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 Opa Opa O rango tá bom, hein Pimenta ali Tem que ter mais coisa Aqui não dá pra nadar, né, galera A gente sabe muito bem disso, né Esses colheres realmente me ajudaram a dar esses roxistas uma espalha Eu não vejo o que é o que é o que é Eles são apenas colheres normais Você chama um artifício poderoso normal? Um toque do robô é normal Ei Ei, você deixe o Sr. Beaver fora disso Ei, o que é essa coisa? Não 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 é eu Oh, finalmente Nós poderíamos ouvir o que é 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 Então é verdade Você realmente é corrupção Nós não conhecemos cada um e ainda Você já está nos insultando Talvez Nós vamos ficar Eu sou o Eternal Gloves e o que você vê antes de você é o mundo eterno. O Eternal Gloves e o Eternal Gloves e o Eternal Gloves. O Eternal Gloves e o Eternal Gloves e o Eternal Gloves e o Eternal Gloves. O Eternal Gloves e o Eternal Gloves e o Eternal Gloves e o Eternal Gloves. Então, vou ficar esperto com isso aí também. Hummm... Hummm... Eu acho que vai dar tempo. Hummm... Beleza. É o certo é o Boomerang voltar, né? Mas... Enfim... Hummm... 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 Tá, beleza. Vai ser que o caminho é pra ali, mas... Opa! Tem um pergaminho, tem um baú ali. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ah, é desafio! Mas vamos fazer, ué! Ok. Beleza. São quinze sapos, né, que a gente sapou aqui. Tem que eliminar. Peraí. Foi. Ah, super de boa. Ah, tem um... Pegar o baú ali, né. Tá, isso aqui também... É bem referente também ao Crash Bandcock. Ok. Beleza. É, né. Deu indo ser ar, hein. Boa sorte pra você. Ah, jogo single aí, né. Costuma... Costuma ter chefes, né. Beleza. Espero que tenha chefes, né. Opa! Ah, tá. Tá, então essa especial, galerinha, a gente faz quando enche aquela barrinha ali. Ah, tá, tá. Então quando enche aquela barrinha ali, aquela barrinha é esse símbolo aqui da luva, ó. Quando ela enche, a gente pode dar aquela especialzinha ali dele. Hum, opa. Tem vida ali. Mais uma vida. E aí. Tá certo. Ah, ele segue a gente também. Tá certo. Oh, 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 oh. Você afogou. Ah. Tá, então. A gente só pode nadar no rasinho, é isso? Ok. Tá certo. Não dá pra destruir. Tá certo. Não tem vida mais. Tá tentando pegar isso aqui, ó. Tem que bater primeiro pra... Não tem vida mais. Não tem vida mais. Não tem vida mais. Se tem alguma coisa ali, vamos lá pegar. Beleza, eu vou voltar ali, se tinha um lugar para passar ali né, eu achei que era ali, já era o caminho para ir embora, mas não é, opa, ah outro, Fonte externa, ixi, agora tem tempo, ai não né, bacana, olha, olha só, sai Eren, sai, Não, não tem tempo não, ah não, que está ali as minhas moedas, estou viajando, perdão galerinha, Não, pera ai, calma ai, Tá, então passei com calma, Eu não sei se, deve ter um jeito de, vai fora, pega, Pega, o que der para pegar não pega, o que não der para pegar, pega em outra hora, Acabou tudo, ah, tinha lá, lá atrás, ah, Vamos embora, O objetivo era ali, os diamantes né, vale mais, certeza, Beleza, É, Oh, moedas invisíveis hein, É, Esse aqui não, Ah, mas ali tem coisa ali né, Tem coisa ali, Não vê caminho, Deve ser por aqui mesmo, Ah, A gente não consegue atacar dentro da água só, Ah, Entendi o esquema, Tá, Quando a gente pega essas moedas azul, Galerinha, Pega meu filho, Ó, Pega tu mais não, Tá, Não quer pegar, Quando a gente pega elas, galerinha, elas ficam invisíveis então, E a gente tem que decorar onde que elas estavam, Morreu, Morreu, Ó, O fedorento, Tá, Ah, Mais uma vida Daí veio daqui né Ah é um puzzle Isso aqui não vai Realmente era um puzzle Legal Vai Vai Vamos ver E aí, vamos lá! Boa! Foi! Ah, agora não tem mais ninguém! Já era! Ok! Ok! Eu odeio! Bah! Ah! O que eu tô achando... legal agora... é que tá dificulando... tá deixando difícil em... O que já é um bom sinal. Já saquei. Preciso de quatro daqueles corações ali pra preencher um meu ali. Pra aumentar mais um coração. Pra mim. Caramba. Wasnar, eu era alguém que já tinha perdido. Siempre desperdi. orbits содерж. Beleza mais um bom galera eu acho que deu mais que tempo para a gente ver esse jogo é um jogo bem legal eu gostei para caramba desse jogo é super recomendo para quem quiser jogar aí somente com os com os filhos né é um é um jogo bem divertido tá não é um jogo muito difícil olha brilho escuro massa é então é bem dinâmico tá realmente que faltou aí é uma dublagem aí mas enfim nada que prejudica o jogo a moeda de respawn beleza mas enfim é isso galera espero que vocês tenham gostado ou não deixa suas opiniões de vocês aí no comentário que é muito importante para mim e não esqueça de dar um um like para ajudar a divulgar o vídeo e ajuda o nosso canal também se vocês quiserem mais desse jogo deixe aí no comentário e a gente providencia mais a lojinha então é isso aí galerinha que eu estou ouvindo aqui de saindo aqui falou até mais oi oi O que é isso? 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 O que é isso?